Hoje veremos 8 dicas práticas do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, de Timothy Ferris, que fala sobre como automatizar seu trabalho e viver sua vida com mais liberdade. Se você está cansado de fazer horas extras e não ser produtivo, este livro pode ser um guia muito útil. Mesmo tendo sido escrito há 14 anos, as mensagens e dicas que ele traz ainda são relevantes, e por isso ainda está na lista dos mais vendidos. Lição número 1 A renda relativa é mais importante do que a renda absoluta. Imagine que existem dois homens, Arthur e Henrique. Arthur está ganhando R$ 75 mil por ano e Henrique está ganhando R$ 150 mil por ano. Minha pergunta é, quem é mais rico? Tenho certeza de que a maioria vai responder que Henrique é obviamente mais rico, porque ganha duas vezes mais dinheiro do que Arthur. Mas a questão aqui é que Henrique trabalha em média 80 horas por semana, enquanto Arthur automatizou seu negócio a ponto de precisar de apenas 10 horas por semana para gerar sua renda. E não é só isso. Por causa de seu trabalho, Henrique vive em uma cidade cara e paga R$ 2 mil por mês de aluguel. Por outro lado, Arthur paga R$ 700 por mês, porque pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Concluindo, Arthur é várias vezes mais rico, embora ganhe apenas metade do salário de Henrique. Sim, em renda absoluta, Henrique ganha mais. Mas em relação ao tempo, ele ganha apenas cerca de R$ 35 por hora, enquanto Arthur ganha cerca de R$ 138 por hora. Eu diria que a renda por hora de Henrique é ainda menor do que R$ 35, porque ele provavelmente tem vários outros custos diretamente associados ao seu trabalho, como o tempo em que gasta dirigindo para o trabalho, almoços em restaurantes porque ele não tem tempo para cozinhar em casa e etc. Você provavelmente está se perguntando como ser como Arthur, ou seja, ganhar mais e viver onde quiser. Bem, o conselho central do livro é criar um negócio online para que você possa ser livre e trabalhar de qualquer lugar que quiser. E este é o conselho que deixa muitas pessoas com raiva e faz com que chamem este livro de farsa. Um dos motivos é que a pessoa média não sabe como ganhar dinheiro online. O professor médio não sabe como organizar seu conhecimento e vendê-lo como um curso online. A pessoa média não sabe o que é marketing afiliado, e eles não sabem que podem ganhar dinheiro no YouTube. E é por isso que muitas pessoas consideram este conselho utópico. Mas isso não significa que você não possa aprender todas essas coisas e criar um negócio online. Com certeza você pode. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não fará isso. A maioria das pessoas não querem certeza. Eles preferem passar 30 anos tendo uma vida infeliz, em vez de passar 3 anos com um sentimento de incerteza enquanto criam o seu negócio. Se você está dizendo, não, eu consigo fazer isso, eu consigo lidar com a incerteza e aplicar meu tempo nisso, então aqui estão mais algumas lições para você. Lição número 2. Não há momento certo. Tenho certeza de que você conhece uma pessoa que sempre fala sobre o que vai fazer quando o mercado melhorar, quando tiver mais dinheiro ou quando a pandemia finalmente chegar ao fim. O fato é que o momento certo nunca chega. Sempre haverá alguns obstáculos que você terá que superar ou enfrentar, mas quanto mais cedo você começar, maiores serão suas chances de ser bem-sucedido. Há um ótimo provérbio chinês que se encaixa perfeitamente nesta lição. A melhor época para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Escolha algo que você deseja aprender ou melhorar e, em seguida, leia alguns livros sobre isso. Esta é a forma mais fácil, rápida e eficaz de começar. Lição número 3. Como lidar com um medo. Se você não quer mais permitir que seus medos te limitem, deve primeiro defini-los. Isso significa que você deve escrever seus medos em um pedaço de papel e, lentamente, lidar com eles, passo a passo. Digamos que você tem medo de ficar sozinho na vida, então o primeiro passo é escrever e admitir. Não minta para si mesmo. Depois de fazer isso, pergunte a si mesmo por que você tem medo de ficar sozinho. Talvez você seja introvertido ou tímido ao abordar alguém de quem gosta. Você provavelmente terá motivos específicos que fazem sentido para você. Assim que seu medo estiver definido e aceito, planeje como exatamente você vai agir para diminuir seu medo. Voltemos ao nosso exemplo. Se você tem medo de ficar sozinho, talvez se inscreva para praticar algum esporte coletivo em sua escola ou comece a se sair com seus colegas, depois do trabalho, para fazer mais contatos. Você não precisa falar com todo mundo o tempo todo, mas dar um pequeno passo todos os dias fará uma grande diferença no final do ano. Lição número 4. Estar ocupado não é o mesmo que ser eficiente. A maioria das pessoas pensa que estar ocupado significa o mesmo que ser eficiente, mas, na verdade, isso não poderia estar mais longe da verdade. Trabalhar mais horas não significa que mais trabalho será feito. E Tim Ferriss fala sobre isso usando duas regras muito populares, a Lei de Pareto e a Lei de Parkinson. Lei de Pareto, ou regra 80 por 20, Essa lei significa simplesmente que 80% dos resultados vem de 20% das ações e é aplicável a todas as áreas em nossas vidas. Por exemplo, 80% dos resultados vem de 20% das tarefas que fazemos. Faça o que quiser, sempre priorize e trabalhe nas tarefas que vão trazer o maior retorno. Por exemplo, se você ainda está criando um negócio online e identificou 10 tarefas que ele deve realizar, é altamente provável que apenas duas dessas tarefas trarão maior parte dos resultados. Muitas pessoas não reservam tempo para identificar essas duas tarefas principais e é por isso que muitas vezes você vê as pessoas passando dias, até mesmo semanas, para encontrar um nome chique para seu negócio ou para desenvolver um logotipo. Quem vai se importar com o seu logo se o seu produto for péssimo? Você deve usar seu tempo para conversar com seus clientes e validar sua ideia de produto. Essas são as tarefas que trarão os resultados, não o logo brilhante e o nome extravagante. É por isso que você deve ter duas listas. A primeira é uma lista do que fazer e a segunda é uma lista do que não fazer. Saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que você deve fazer, porque realizar tarefas inúteis podem consumir muito do seu tempo e energia, que poderiam ser usados em tarefas importantes. Agora, sobre a lei de Parkinson. Essa lei estabelece que o trabalho se expande para preencher o tempo previsto. Você provavelmente já experimentou isso na escola. Quando a professora passava um trabalho com um prazo de entrega curto, você terminava muito mais rápido do que quando o prazo era mais longo. Lição número 5. Interrompendo a interrupção. Tim Ferriss descreve a maioria de nossos problemas como desnecessários e entediantes. Ele também diz que a maior parte dos problemas se resolverão sozinho se você se afastar da situação. Vou te dar um exemplo. Tenho certeza de que você também conhece um funcionário ou colega de trabalho que pede ajuda constantemente, mas se você não estiver por perto, ele acaba encontrando uma maneira de resolver sozinho os problemas que ele está enfrentando. E por que isso acontece? As pessoas são criaturas naturalmente preguiçosas e querem resolver todos os problemas da maneira mais fácil possível. O que geralmente consiste em pedir ajuda dos outros e não ter pressa. Não me interpretem mal. Não estou dizendo que ajudar outras pessoas é algo ruim. Na verdade, eu acredito que é muito generoso e gentil. Mas temos que lembrar sempre que o tempo é o nosso bem mais precioso na vida e precisamos gerenciá-lo com sabedoria. O que significa que, se há maneiras de ajudar e se comunicar com outras pessoas sem esgotar sua energia, por que não tentar? Talvez seja possível escrever um guia para as perguntas mais frequentes em sua empresa. Ou você pode contratar um assistente virtual que o ajudará com clientes exigentes. Em outras palavras, tente aproveitar o tempo das outras pessoas para que você tenha tempo sobrando para as tarefas mais importantes, como diz a regra 80 por 20. Lição número 6. Automação. Nunca automatize algo que possa ser eliminado e nunca delegue algo que possa ser automatizado. Deixe-me explicar o que isso significa. Em primeiro lugar, certifique-se de que cada tarefa individual que você ou sua equipe está realizando realmente precisa ser realizada. Você realmente precisa checar os e-mails 3 vezes por dia? Não é melhor definir 30 minutos todos os dias para responder aos e-mails e pronto? Você realmente precisa comparecer às reuniões dia sim, dia não? Elas ajudam no seu desenvolvimento ou desperdiçam seu tempo. Você já entendeu. Então, vamos dar uma olhada na parte de automação e delegação. Como discutimos anteriormente, sabemos que 20% das tarefas usam 80% do tempo. Você pode estar se perguntando, Sim, é verdade, mas como posso usar essa informação em conjunto com a automação e a delegação? Digamos que você seja proprietário de uma empresa e passe a maior parte do tempo lidando com clientes e tirando suas dúvidas. Talvez possa haver uma sessão de FAQ, perguntas frequentes em seu site, ou um chatbot automatizado que possa redirecionar o cliente para um humano no caso de problemas mais complexos. Dessa forma, você poderá economizar muito tempo. Lição número 7. Renda no piloto automático. Depois de construir um negócio, você deve encontrar uma maneira de terceirizar a maioria das tarefas demoradas para outra pessoa, para que possa se concentrar nas mais complexas ou viver sua vida. É por isso que você começou a trabalhar para si mesmo em primeiro lugar, certo? Para ser finalmente livre, não para ser um prisioneiro da sua agenda pelo resto da sua vida. Você se lembra daquele exemplo do início do vídeo sobre Arthur e Henrique? Com esses passos, queremos chegar ao estágio em que o Arthur está, porque ter tempo e gerar renda é a real riqueza. Então, você pode estar se perguntando, isso tudo parece ser verdade, mas não vou conseguir diminuir minha jornada de trabalho de 40 para 10 horas. Em primeiro lugar, lembre-se de que essas etapas vão levar algum tempo e você não as alcançará da noite para o dia. Novamente, apenas alguns passos por dia vão se somando e em um caminho longo terá sido percorrido no fim das contas. Primeiro, tente contratar um assistente virtual para as tarefas mais fáceis e entediantes. Existem dezenas de sites que você pode encontrar um. Não precisa ser caro e você vai economizar muito tempo. Acredite. Quando o primeiro assistente souber exatamente o que fazer e não precisar do seu suporte, você poderá contratar outro ou pagar um programador para desenvolver um chatbot automatizado, como discutimos anteriormente. A esta altura, espero que você saiba o que quero dizer com terceirizar sua vida e criar um sistema em torno do seu negócio. Lição número 8. Erros comuns ao tentar ser novo rico. Nesta última lição, vamos discutir os erros mais frequentes que as pessoas cometem ao tentar desenvolver seu negócio online e fazer parte dos novos ricos. Erro número 1. Trabalhar onde você mora, dorme ou relaxa. Não tenho palavras para enfatizar o quanto é importante separar o seu local de trabalho do resto. Trabalhar onde dorme é como escovar os dentes na sala de estar. Porque cada cômodo e espaço da sua casa tem uma atmosfera diferente e você não quer misturá-las. Quando estiver no escritório ou na sala de trabalho, seu corpo e seu cérebro se sentirão diferentes. Eu sei que alguns de nós temos apartamentos pequenos e é difícil ter um cômodo separado apenas para trabalhar, mas pelo menos tente ter um canto específico para fins de trabalho. Erro número 2. Esforçar-se pela perfeição infinita em vez de ficar satisfeito com o que é bom e suficiente. O fato é que você nunca será perfeito. Sim, você pode melhorar no trabalho e fora dele também, mas se preocupar com cada pequeno detalhe e se estressar com isso tornará tudo muito pior do que simplesmente aceitar que você sempre terá algumas falhas e será imperfeito. Mas isso também não justifica ser preguiçoso e não tentar se esforçar para ser uma pessoa melhor no geral. A vida é uma questão de equilíbrio. Erro número 3. Ignorar as recompensas sociais da vida. Tenho certeza que você já ouviu o ditado aproveite os frutos do seu trabalho. E é exatamente isso que quero lhe explicar. Por que ir tão longe e ter tanto tempo livre se você não aproveita? Certifique-se de levar seus amigos e familiares para uma boa viagem ou férias. Se você chegou tão longe e aplicou essas etapas para tornar sua vida mais livre, use o tempo livre para criar memórias e experiências. É basicamente isso que este livro todo trata. Criar uma vida feliz e mais livre para si mesmo. Esta foi a última lição. Se você gostaria de aprender como aumentar sua produtividade e trabalhar com mais eficiência, dê uma olhada na playlist que você vê na tela. Obrigado por assistir e tenha um bom dia!